O que tenho A não ser Tanto amor Em seu olhar Esse mundo Vai passar Mas sua verdade Ficará Ficará Jesus E sustentar Meu Deus Teu amor Te guiará Até o fim O que tenho A não ser Tanto amor Em seu olhar Esse mundo Vai passar Vai passar A não ser A não ser A não ser Espírito Espírito Para mim Para mim Se esmortes E sustentar E sustentar Teu amor Teu amor Me enviará Até o fim Jesus Jesus Eu só tenho A ti Jesus Eu só tenho Teu amor 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 Teu amor